E aí pessoal, tudo certo? Sacamoto aqui para mais um vídeo no Tudo X Misturado. E hoje a gente vai falar de menta. Afinal de contas, pode ser inverno, verão, nevando, de tudo quanto é forma, menta sempre está no paladar do brasileiro, tá certo? Então a gente vai trazer uma seleção aí de mentas para vocês comentarem e também se quiser adicionar alguma menta que foi esquecida pela minha parte ou pela parte do Patrick, chega junto e vamos nessa. Eu já vou falar aqui, Patrick, da Zoma. Afinal de contas, tem duas mentas, linha clássica e linha Strong, que até hoje não saem literalmente da boca das pessoas, que é Mint, essa linha clássica, e a Strong Mint. A Mint eu sento que tem um pouco mais assim, aquele gosto da menta verde, digital, e a Strong, que já tem assim, aquele melaço, né, da cana de açúcar, ele já tem um leve amadeirado, só que ambas são geladas e dá para serem utilizadas como misturas em bons votos, não é mesmo, Patrick? Olha, eu gosto mais, vou falar a verdade, eu prefiro mais a Mint da linha clássica, que eu sinto ela mais versátil, mais fácil de trabalhar em mistura. A Strong Mint é gostosa para fumar sozinha. Justamente, falando de menta, como parecida que você falou, que é a Mint da linha clássica, é a Prime Mint, ou Mint aí, da Nai. Ela ficou por muito tempo no mercado, assim, meio que não absoluta, mas bem ranqueada, não sei se hoje até mesmo quero saber a sua opinião sobre a Prime Mint, ou Mint da Nai, porque essa menta tinha sabor, tinha muita refrescância, e eu vou falar a verdade para vocês, dois roches só dessa menta, legal, mas o terceiro já começava a gelar demais. Agora a gente entra aí numa linha realmente amadeirada, que é a Burling Mint da Zig, trazendo a verdadeira essência aí com o quê? Com o tabaco Burling, com aquele sabor amadeirado extremamente marcante, mas também a refrescância. Esse tipo de menta, para mim, já é mais legal para se degustar individualmente. Essas outras que eu citei até então, elas servem perfeitamente como misturas, isso falando da minha opinião, mas tenho certeza que você que está assistindo aí, fala, não, só que qualquer menta dessa lista dá para se degustar aí sozinha. Uma menta um pouco diferente, que a gente vai falar agora, é da Essência, a Absolut Mint, porque ela tem um adocicado, mas não é aquele açúcar, não é aquela coisa super doce, é um toque adocicado para trazer até uma leve cremosidade para uma menta, não é mesmo, Patá? Olha, eu não sei se é cremosidade, não sei se é para assimilar como se fosse, sabe, aqueles chicletes que tem uma menta, mas tem um sabor. Um chiclete, um chiclete. Um chiclete, eu não sei exatamente o que é, mas é uma menta que eu gosto bastante, eu não gosto, já tentei misturar, não gostei, mas para fumar sozinha, eu gosto bastante. Porque assim, tem essa questão, o chiclete ele vai ser docinho, certo? Certo. Às vezes muito, ou às vezes pouco. Então dá para dizer que Absolut Mint ela está aí para ser, não necessariamente um gosto de chiclete, eu entendi o que você falou, não é gosto de chiclete, mas uma proposta semelhante, com um leve adocicado, não é mesmo? É, porque ele não tem gosto de chiclete, mas tem, é como você falou, talvez a proposta que o chiclete tenta alcançar, a mesma coisa na Essência. E ainda bem que não tem, porque assim, eu tenho, eu fico enjoado com chiclete de menta. Ah, eu também. Defendendo o chiclete de menta assim, ele fica muito, sabe aquele sabor na boca assim, não fica legal, fica horroroso depois de um tempo. Ó, vamos falar aqui agora do quê? Da Bull Black, que é uma marca também brasileira, começou trabalhando só com tabaco escuro e depois foi tudo tabaco claro. Mas logo no tabaco escuro, quando ela começou, a Black Mint, cara, ela me surpreendeu demais, porque ela tinha uma, ela tinha não, porque ela existe até hoje, né? Então tem refrescância, tem sabor, mas tem um amadeirado, então ela chegou super bem. Só que a Black Mint, além dela ter um amadeirado um pouco mais equilibrado, um pouco mais suave, um sabor potente aí de menta, cara, ela casa legal com qualquer mistura. Se você pegar um outro tabaco preto ou se você pegar um tabaco verdinha, vai ficar uma mistura show de bola. E também eles trouxeram a Burley Mint, né? Trazendo também a sua versão de Burley, que ficou extremamente saboroso, com bastante amadeirado, do jeito como a proposta merece receber aí de intensidade barra potência. E agora a gente vai o quê? Para os sabores internacionais importados. O dólar não ajuda, né? Aquele sabor fica assim com um peso de valor agregado muito alto. A gente sabe que é um pouco complicado, mas quem prova costuma dizer que realmente aí tem aí os seus benefícios, tem o seu porquê. Eu falo a verdade. Sinto diferença quando eu pego um importado nacional? Sinto, mas eu não consigo ficar o tempo todo falando, ah, esse aqui é melhor do que esse. Porque, cara, é menta. Sempre serão boas opções essas que eu estou falando para vocês. Então cada uma tem uma proposta. Ela é um pouco mais econômica no seu valor, vai trazer isso de coisa boa. A outra custa um pouco mais, mas também tem a questão de ser importada. E aí já muda porque a conversão não ajuda em absolutamente nada. Então a gente pode começar falando aqui de quem no Minit é a famosa hashtag 96. Patrick, você gosta? Fala a verdade. Tu vê o pessoal que fala assim, ó, estou aqui curtindo a hashtag 96. Eu gosto, mas assim, não chega nem perto de ser minha top 1 das essências e muito menos minha top 1 de mentas. Muito bem. Eu acho muito boa. Vou falar bem a verdade. Excelente, maravilhosa. Mas somente para misturar. Rocha sozinho, ó. Anos e anos que eu não degusto assim com aquele prazer como eu pego outros sabores da própria marca americana, tá certo? Falando em menta, né? Já que esse vídeo é só sobre menta, é mesmo? A Wintergreen. Aí o Patrick já abriu um sorriso e falou, ah, saca, obrigado. Essa já é um sabor, esse já é uma menta, já é um sabor que eu gosto de degustar individualmente. Porque ela lembra pasta de dente. Acredite ou não, sabe aquele mentol levemente adocicado da pasta de dente? Gente, mas que assim, eu quero que se você for experimentar, que você não tenha essa experiência exata que eu tô falando. Mas é bom demais o Wintergreen, né, Patrick? Olha, eu gosto. Já é uma que aí eu prefiro em relação àquele mint, porque ela lembra, sabe aquelas pasta de dente que são em gel, né? Nem o creme. Parece mais até que é em gel. Que assim, não é pra comer, óbvio, a pasta de dente. Mas quando você sente o sabor é gostosinho e eu gosto, porque, bom, pelo menos não pode comer, mas pode fumar. Ah, e o sabor fica na boca por muito tempo, né? Muito. Se você escova bem, é claro. Se você não escova muito bem, aí tem que rever os conceitos de escovação. A gente chega agora na Azuri. Aliás, antes da Azuri, a gente precisa falar de FML, que na verdade é uma trinca de sabores da marca Pure, também dos Estados Unidos. E aí tem a Red, tem a Green e tem a Blue. Mas dessas três, a Coringona mesmo, pra todos os momentos, pra ótimas misturas perfeitas e ideais misturas, é a verde, é a Green. Sensacional, não tenho o que dizer. E da Azuri, cara, tem três aí bem legais, tá? Eu vou falar de Bermuda Mint, que é uma mais básica. Ela tem o amadeirado, tem a refrescância e tem sabor. Traz uma trinquinha de sabores bem interessante, umas nuances bem legais aí pra essa menta que eu chamo de uma menta mais clássica. Aí a gente vai, por quê? Pra Rio Mint, que traz aquele amadeirado, um pouco mais forte, aquela menta. Ela chega próxima, assim, daquele mint, não dá pra ficar sem citar essa questão, mas eu particularmente sinto diferença entre as duas, mas tem também, ao mesmo tempo, um pouco de similaridade. E pra finalizar, experimentei recentemente a Pepp Cream, Pepp de Peppermint, Cream de Creme. É uma menta muito saborosa, só que, assim como a Winter Green, que eu citei há tantos dias, essa menta eu já vejo para uma degustação mais básica de mistura ou individualmente. Eu não vejo a Pepp Cream, você colocando várias frutas, várias sobremesas. Então, um elemento só já é o suficiente, pelo menos nas minhas experiências, pra ter ótimos resultados. Então, se você gostou dessa lista, tamo junto. Se alguém quiser colocar até nos comentários aí, fique à vontade. Valeu, pessoal. Tamo junto demais. Ó, lembrando, nossa sessão sempre com o tempo, no caso aqui, Okurosumi Black, com o Rocha e Monge, e claro, carvão Rainbow, se você ainda não experimentou, viva a experiência e se dê a oportunidade de degustar ótimos carvões aí, da marca mais colorida e amada do Brasil. Tamo junto, até o próximo vídeo. Beijão. Valeu!